Bom dia, bom dia a todos e a todas. Obrigado pela oportunidade. Hoje, minha amiga Débora e eu vamos apresentar um pouquinho sobre um trabalho que a gente fez nos últimos anos e a gente chegou a publicar, na verdade, no final do ano passado. A gente vai falar sobre uma objeção de cunho histórico a uma postura realista de um filósofo bem importante, o Stathos Silos. Vamos, então, dividir a apresentação, certo? Eu vou introduzir o problema e explicar um pouquinho o ponto e a Débora vai concluir trazendo o cerne da nossa discussão. Bom, gente, um dos debates mais célebres da filosofia da ciência nas últimas décadas é a respeito do valor epistêmico das teorias científicas e a existência de algumas entidades chamadas de observáveis que são postuladas por essas teorias. Aqueles que creem que as teorias são aproximadamente verdadeiras, ou seja, que elas descrevem aproximadamente como o mundo é. Bem como de que as entidades inobserváveis, que são as entidades que a gente não acessa diretamente, mas somente através de algum instrumento científico ou inferência, como, por exemplo, um elétron, que essas entidades inobserváveis realmente existam, são categorizados como realistas científicos de modo geral. Por outro lado, aqueles que são reticentes quanto à existência desses inobserváveis, a possibilidade de a gente dizer que eles realmente existem e a possibilidade de a gente dizer que existe uma verdade aproximada das teorias científicas que postulam eles, ou que chegam até a divulgar que a gente não pode nem sequer descobrir esses aspectos, eles são chamados de antirrealistas científicos. Então, em suma, a gente tem de um lado os adeptos do realismo científico que, pautados no sucesso, no poder preditivo e unificador das teorias científicas atuais, eles acreditam que as teorias científicas já são verdadeiras de fato, e que as entidades inobserváveis referenciadas por elas existem. Mas, por outro lado, a gente tem os defensores de algumas posturas antirrealistas, que são céticos quanto ao valor de verdade atribuído às teorias, e a possibilidade de a gente inferir a existência das entidades inobserváveis referenciadas por elas. Um dos argumentos mais importantes a favor do realismo científico é o famoso argumento do milagre, ou também conhecido como argumento sem milagres. Ele foi formulado por alguns filósofos como o J.J. Smart e o Hilary Putnam. Em minhas gerais, o argumento do milagre é uma instância da inferência a favor da melhor explicação, na qual se alega que a melhor explicação para o sucesso das nossas melhores teorias científicas é que elas estão aproximadamente corretas naquilo que expressam sobre a parte inobservável do mundo. Ou nós nos comprometemos com essa explicação realista, ou nós temos que admitir que tal sucesso seja futuro em milagre. Então, é a partir desse argumento que o realismo visa defender que as nossas melhores teorias, então, elas são aproximadamente verdadeiras e que os inobserváveis referidos por elas, eles existem. Para responder ao argumento do milagre, os antirrealistas utilizaram várias estratégias, sendo uma das mais poderosas e conhecidas a meta-indução pessimista, que apoiada em bases históricas da ciência, busca evidenciar que o sucesso de teorias do passado não foi suficiente para fazer com que a crença na suposta verdade das teorias, a verdade aproximada delas e das suas entidades, permanecesse. Pois essas teorias acabaram, então, completamente abandonadas em outro período. A versão mais forte desse argumento foi formulada pelo Larry Lauda, e ele basicamente questiona a ideia realista de que a melhor explicação para o sucesso das teorias é a verdade aproximada delas, e o acerto na referência às entidades inobserváveis. Se assim o fosse, por que existem, então, tantos casos de teorias que foram bem-sucedidas no passado, mas que hoje são consideradas falsas e não referentes? Temos aqui, então, um sério problema para o realismo científico, né? Pois como seria possível garantir a crença de que a ciência caminha progressivamente em direção à verdade, bem como de que as entidades inobserváveis existem factualmente, se há relatos históricos de teorias científicas do passado que foram abandonadas, bem como suas peculiares entidades inobserváveis? Um desses casos é o conhecido flogisto na química dos séculos XVII e XVIII, isto é, uma entidade inobservável responsável pela combustão dos objetos, mas que foi desacreditada após a ascensão da teoria sobre o oxigênio de Antuálavos de E, que inverteu radicalmente o quadro conceitual da teoria até então vigente. O flogisto, né, em linhas gerais, ele era uma entidade inobservável da química que foi proposta no século XVII pelo George Stahl. A teoria do flogisto, então, ela afirmava que todos os materiais inflamáveis, eles continham um elemento denominado flogisto, que era liberado durante a combustão. Na época, né, acreditava-se que a combustão era causada pela liberação do flogisto a partir do material inflamável, o que faria com que ele se tornasse mais leve após o processo de queima. Essa teoria, ela foi amplamente aceita até o final do século XVIII, quando o Lavoisier propôs a sua teoria da oxidação. De acordo com a teoria da oxidação do Lavoisier, a combustão é causada pela combinação de um combustível com o oxigênio do ar. Então, essa teoria, ela foi baseada em experimentos cuidadosos realizados pelo cientista, né, e seus colaboradores, que permitiram que eles medissem com precisão a quantidade de oxigênio que era consumida durante a combustão. Então, a teoria do flogisto, portanto, ela foi substituída pela teoria da oxidação, que afirmava que a combustão era causada pela combinação de um material inflamatório com o oxigênio. A questão que fica é, como um realista, ele pode lidar com o problema da continuidade teórica diante dessa revolução conceitual que alterou a interpretação acerca do fenômeno da combustão? Nessa presente comunicação, nós buscamos problematizar a resposta de um importante filósofo realista, o Stathcilos, que advoga a tese de que as teorias científicas maduras, elas preservam somente os aspectos verdadeiros das teorias passadas. Então, para tanto, a gente apresenta o caso do flogisto no século XVIII, que inclui uma revolução conceitual ocorrida na transição entre a teoria do flogisto para a teoria do oxigênio, e investigaremos em que medida a saída da proposta, a saída proposta por Stathcilos, ela pode ser eficaz ou não para responder esse problema. A proposta realista do Stathcilos para o tratamento dos casos históricos inclui duas iniciativas, a estratégia de vida-tempera e a aplicação da teoria híbrida da referência. Com o objetivo de fortalecer o realismo científico, essa proposta seletiva reitera que o comprometimento com os inobserváveis deve ser pautado pela centralidade dessas entidades na geração do sucesso teórico, constituído em termos de realização de predições inédicas e unificação de fenômenos. A estratégia de vida-tempera demanda que sejamos realistas somente quanto aquelas partes das teorias científicas que foram essenciais para o sucesso delas. A aplicação de uma teoria híbrida da referência é requisitada quando a postulação de uma entidade inobservável foi essencial, ou melhor, foi indispensável para a geração do sucesso de uma teoria abandonada. Com o auxílio da teoria híbrida, seria possível defender a manutenção de referência em certos episódios de substituição teórica, de modo a sustentar a argumentação de que as respectivas teorias abandonadas, elas acertaram na referência, dada a concordância com as teorias atuais, e, por essa razão, poderiam ser ditas aproximadamente verdadeiras. A efetividade dessa argumentação, ela permite a reabilitação do argumento do milagre perante o questionamento imposto pela meta-indução pessimista, pois tornar-se possível mostrar que, nos casos históricos de abandono teórico, há uma conexão entre os aspectos de sucesso, referência e verdade aproximada das teorias científicas. De acordo com a teoria híbrida da referência, um termo tem atrelado a si algumas descrições mínimas que determinam a sua referência, uma vez que elas delimitam as propriedades identificadoras do seu objeto de referência. E essas descrições constituem, em alguma medida, o significado do termo. Assim, um termo refere a um dado objeto se, e somente se, esse objeto satisfaz tais descrições mínimas. Quanto aos termos teóricos utilizados para fazer referência às entidades inobserváveis, não temos acesso aos seus referentes, em virtude da falta de acesso perceptual a essas entidades. No entanto, a motivação para a introdução dos termos teóricos e o seu posterior uso na linguagem é suscitada pela ocorrência de certos fenômenos observáveis, os quais demandam alguma explicação ou predição, assim levando à suposição da existência dessas entidades inobserváveis. Então, por tais razões, o referente de um termo teórico será aquele objeto que produz um certo conjunto de fenômenos observáveis em virtude de certas propriedades que o permitam cumprir esse papel causal. Algumas descrições atreladas ao termo teórico delimitariam tais propriedades causais, explicando como o inobservável produz certos fenômenos e nos habilitando a identificar um dado objeto como referente de um termo teórico. Essas tais descrições são denominadas pelos siglos como descrições causais centrais. Bom, vamos analisar agora, a Débora vai falar um pouco sobre isso, qual é o papel desempenhado da proposta do siglos com o caso do flogisto. Olá, gente, bom dia. Então, vou continuar a partir daqui, certo? A partir da estratégia de Vidjetimpera de siglos, concluímos que a pré-exposição da existência do flogisto cumpriu um papel importante na derivação do sucesso da sua respectiva teoria. Como exemplo, a gente pode citar que essa entidade viabilizou as previsões de novos tipos de ácido e que o aquecimento de alguns tipos de cálcio, óxido metálico no ar, inflamável, gerava metal puro. Porém, o flogisto faz parte de um episódio radical de substituição teórica, assim como as mudanças paradigmáticas discutidas por Kuhn no livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Em tais episódios, uma teoria posterior não é uma mera extensão da teoria que substitui, porque ela contém uma concepção totalmente diferente do mundo, organizando os conceitos e definindo eles de uma outra maneira, o que torna implausível a alegação de que há uma continuidade teórica nesses episódios. E, sobretudo, se a gente considerar o holismo conceitual, que já foi defendido por filósofos como George Berkeley, Pierre Duhain ou Willard Quine, que é a concepção segundo a qual o conceito teórico da ciência só possui significatividade quando está relacionado com os demais conceitos da rede teórica em que ele está inserido, torna-se ainda mais difícil conceber a possibilidade de continuidade teórica. Então, se a gente toma, por exemplo, o realismo seletivo proposto por Psyllus, que busca preservar alguns elementos nas revoluções paradigmáticas para justificar a progressão e continuidade da ciência, aparentemente, em um primeiro momento, a sua proposta não é possível ou encara o complexo desafio de determinar em que grau e sentido houve uma perpetuação de elementos e, por consequência, a noção de verdade pretendida, quando há alterações radicais nos significados dos termos por meio das mudanças gráficas nas redes teóricas, algo que possibilitaria afirmar, em tese, que existe um elo de relação entre as restrições causais centrais e entidades das teorias do flogístico e do oxigênio. De fato, pensando em termos da aplicação da teoria híbrida da referência a esse caso histórico, uma descrição causal central que era associada ao flogístico e delimitava o seu papel causal na produção dos fenômenos de combustão não é preservada na caracterização do oxigênio, que é uma substância emitida na atmosfera durante o processo de combustão. Por não preservar a tal descrição, o termo oxigênio não refere à mesma entidade que o termo flogístico, de modo que eles diferem quanto a referência, inviabilizando, assim, a defesa da continuidade entre as teorias das quais esses termos fazem parte. Psilos admite que a sua proposta falha na defesa da manutenção de referência entre os termos flogístico e oxigênio, mas o faz sob a égite de que a sua proposta explicaria adequadamente a falha de referência já esperada neste caso, por conta da divergência das inscrições causais desses termos. Tudo isso apesar da centralidade do termo flogístico para a derivação das predições citadas, de modo que deveria haver aí uma concordância entre as inscrições causais, dada a argumentação realista que vem sendo que exposta. No fim, essa proposta realista seletiva sustenta a inextência da entidade flogística. O curioso é que, no caso do flogístico, temos uma menção indireta ao oxigênio, que é considerada atualmente o real causador da combustão. Isso ocorreu quando Prieschle, um dos proponentes da teoria do flogístico, usou o termo ar desflogisticado para se referir ao ar bom de se respirar e a um ar bom para que ocorra combustão no ambiente. Ademais, ele também disse que as plantas desflogisticam o ar. Ora, o oxigênio é bom para a respiração e é emitido pelas plantas. Então, obviamente, ao enunciar as expressões citadas, Prieschle estava em contato com o oxigênio. Dada essa grande similaridade de papéis explicativos... Um minuto. Ok, pensamos que aqui o interesse inicial do realista em defender a manutenção da referência entre os termos ar desflogisticado e oxigênio, sobretudo quando constatamos que o termo ar desflogisticado também cumpriu um papel importante na teoria do flogístico no que diz respeito à unificação de fenômenos. Porém, apesar da sua inegável importância para a unificação de fenômenos, o próprio Psyllus não estende a sua proposta realista a este outro termo da teoria do flogístico. É necessário, então, a avaliação desse pênis da sua proposta quanto ao ar desflogisticado. E é o que a gente vai fazer a seguir. A questão é, em que medida estamos legitimados a dizer que a teoria do flogístico já contiu uma referência ao oxigênio, de modo a defendermos uma manutenção da referência entre as teorias. Se a gente adota uma concepção holística das teorias, a gente tem que admitir que o significado do termo ar desflogisticado depende da teoria do flogístico como um todo. Isso dificulta a vida do realista, porque por mais que o termo ar desflogisticado tenha sido usado na presença do oxigênio, seu significado pressupõe a existência do flogístico, algo que afeta a avaliação da manutenção das suas descrições causais centrais e, consequentemente, o compartilhamento da sua referência com o termo oxigênio. Com o abandono do flogístico, como dá sentido à descrição que delimitava o papel causal do ar desflogisticado quanto aos fenômenos da facilitação da respiração e da combustão? O ar desflogisticado seria a substância obtida quando a substância emitida na combustão, que é seriflogístico, é removida do ar. As descrições causais associadas a este termo dependem do papel causal atribuído ao flogístico. Como consequência, o abandono da sua existência afeta a satisfação do termo derivado do ar desflogisticado e viabilizando novamente a defesa da manutenção da referência com o termo oxigênio e desclassificando a teoria do flogístico como candidata ao posto de verdadeiramente aproximado. Vimos que, em decorrência do holismo conceitual, a teoria do flogístico falha duplamente quando a gente pensa na proposta do psíquios, seja quanto à suposição do flogístico ou do ar desflogisticado, porque falhou na suposição de entidades que contribuíram para a realização de predições inéditas ou unificação de fenômenos. Então, essas entidades eram essenciais para a geração do sucesso da teoria do flogístico, de modo que deveriam ter sido contempladas nessa proposta realista. Mesmo com a admissão de psíquios sobre a falha de referência do termo flogístico, a sua desconsideração em analisar o termo derivado do ar desflogisticado, somada à ineficácia da sua proposta, contexto ou critério, nos leva a concluir que a teoria do flogístico se apresenta como uma objeção histórica muito pertinente ao argumento do milagre e enfraquece a credibilidade da proposta realista e seletiva de estates psíquios. Então, isso é o que a gente tinha para apresentar. A gente agradece a oportunidade e estamos aqui disponíveis para ouvir comentários e algumas considerações também. Obrigado. Então, eu agradeço a Débora, Gabriel, pela apresentação. Vou abrir agora para a sessão de perguntas. Alguém presencial ou virtual, se tiver alguma pergunta para fazer? Jason? Pega o outro microfone ali. Primeiro, eu parabenizo pela exposição. Eu sempre tenho especial interesse sobre essas discussões acerca de teorias. Acerca do debate entre o realismo e o antirrealismo, eu trabalho com realismo moral. E, claro que a ideia sobre a discussão epistemológica sobre a existência do mundo exterior também, para mim, é muito interessante. Mas o que eu queria perguntar para vocês, na verdade, é algo mais específico. Eu gosto muito do argumento do milagre, da forma como o Putin também colocou. Quer dizer, como é que a gente explica o sucesso das teorias científicas que não seja por milagre. Bom, embora eu acho que seja preferível assumir essa posição, porque, na minha concepção, tomar teorias antirrealistas acerca da epistemologia, que, para mim, é o terreno escorregadinho, ou então a gente assume algum tipo de propriedade exterior. Eu penso que o argumento do milagre, ele podia ser aprimorado, ou, quem sabe, ele pode ser contornado com a ideia do acaso. Quer dizer, não são poucos casos de teorias bem-sucedidas, ou de, não sei de teorias, mas de sucessos nas ciências duras, que ocorreram por causa do acaso. O caso da penicilina, por exemplo, é o antibiótico tão usado e foi descoberto por acaso lá naquele experimento da Holia, do Fleming. E aí, isso coloca um problema para a teoria, porque se, mesmo que por acaso essas teorias parecem funcionar, de duas formas, ou nós temos um realismo do tipo forte, quer dizer, porque, muito embora, entre aspas, a nossa estupidez muitas vezes prevaleça a entidade externa, digamos assim, do, quer dizer, o fenômeno, melhor dizendo, ele ainda prevalece, ou a gente assume um tipo de ceticismo acerca do mundo exterior, considerando esses casos extremamente contingentes do acaso. Então, na minha visão, o argumento do milagre tem essa passagem que eu acho que poderia ser melhorada. então, o que eu queria saber de vocês dois é o que vocês acham no final, né, sobre a questão do acaso e como ele lida com a questão do realismo científico. Posso responder? Por favor, Débora. Por favor. Interessante a sua consideração, mas eu penso que trazer esse ponto do acaso eu acho que não ajudaria muito o realismo científico e não ajudaria a fortalecer o argumento do milagre. Por que eu penso isso? Porque, por exemplo, se a gente está acertando nas nossas teorias, nas nossas hipóteses acerca do mundo por uma questão de acaso, como que fica a metodologia científica, por exemplo? Já é um primeiro problema, né? A gente vive defendendo a metodologia da ciência, mas, ok, quando acontece algum progresso, quando a gente acerta sobre o mundo, é fruto de um acaso. Então, acho que a parte da metodologia da ciência já fica enfraquecida. E o segundo ponto é que eu acho que também tem uma saída por um argumento do milagre, além dessas propostas que visam delimitar com relação a quais teorias a gente deveria ser realista, a gente deveria oferecer mais critérios para delimitar apropriadamente quais teorias devem ser encaradas realisticamente ou não, que é o seguinte, a gente pode argumentar que essas substituições teóricas elas acontecem em virtude de um progresso científico. E por trás dessa ideia de progresso científico está o quê? A metodologia da ciência, que a metodologia da ciência vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, a gente poder encarar essas substituições teóricas não como falhas, não como indicativos de que a ciência erra muitas das vezes, mas que ela está progredindo em direção a uma verdade. Se ela está errando, vamos dizer assim, melhor dizendo, é porque ela está indo em direção a um lugar melhor. Só que, para isso, você tem que sustentar que a metodologia da ciência está se aprimorando, que ela está ficando melhor ali para a gente poder descobrir como o mundo realmente é. Porém, se a gente se pauta no acaso, aí fica enfraquecida. É difícil defender que a metodologia científica se aprimora, porque não, é uma questão de acaso. A gente só está acertando pelo acaso. Eu acho que é interessante a sua visão de que o fenômeno prevalece e tal, então, por conta do acaso, a gente acaba chegando ao mundo como ele realmente é, mas eu acho que se a gente explora as consequências dessa ideia, talvez, no fim das contas, não seja tão vantajoso assim para um realista científico, certo? Essa seria a minha consideração. Não sei se o Gabriel tem alguma coisa para dizer. É, eu faria um acréscimo, concordo com tudo que a Débora disse. Eu não conheço muito bem a discussão sobre realismo moral, por exemplo. Sim, obviamente, todos nós derivamos da velha discussão sobre o realismo externo, a mente. Isso é um plano comum. Só que dentro do debate do realismo científico, é importante a gente destacar um pressuposto base que une realistas e antirealistas. Eles concordam que os fenômenos existem, independente do mundo exterior. Não é ponto de discussão. Todos os antirealistas científicos e todos os realistas científicos, eles concordam com isso. Então, você citou, por exemplo, o experimento do Fleming, da Rolio. Nenhum deles vai dizer que aquilo ali não existe. Eles vão dizer, olha, existe ali, tem alguma coisa. Agora, o ponto de discussão, o ponto de contenda é A explicação, a estrutura explicativa, a teoria, ela realmente está descrevendo corretamente, objetivamente, aquilo que acontece no mundo, no fenômeno, ou é uma possibilidade lógica, ou é um instrumento. Isso implica até, logicamente, a própria questão da identidade inobservável. Olha, não estamos enxergando aqui, mas pode ser que tenha um micro-organismo. Esse micro-organismo, da forma como ele está representado, ele é dessa forma mesmo, ou ele é outra coisa? Ou ele é só um instrumento teórico aqui para a gente conseguir resolver esse fenômeno? A discussão, ela vai para esse caminho. Então, não chega nem a discutir a possibilidade de existência ou não do fato ocorrido, da existência da... De que há algo ali. Todo realista e antirealista sabe, concorda nisso. Tem alguma coisa ali. A questão é, a explicação que o cientista deu, a gente pode dizer, a gente tem autoridade epistêmica para dizer que aquilo ali é verdadeiro, é aproximadamente verdadeiro, é empiricamente adequado, ou é instrumental. A discussão vai por essa toada, por esse caminho. Isso é um ponto importante a gente destacar, porque isso nem sempre parece estar muito claro, quando a gente começa a ler textos de realismo, um antirealismo científico, mas é um ponto comum na discussão, o que não é tão comum em outras discussões de realismo, igual o realismo no mundo exterior, não sei se realismo moral entra por esse caminho. Espero ter contribuído um pouquinho para a discussão. Então, agradeço, Débora. Agradeço novamente, Débora e Gabriel, pela apresentação e pela resposta atenciosa à pergunta. Legenda Adriana Zanotto